Gente, a maior novidade do meu jardim é essa daqui. Olha isso aqui. Vocês estão vendo? Não dá pra ver direitinho não, não é? Mas vocês imaginam o que é isso aqui? Isso daqui? É isso mesmo. Dois coelhinhos aqui no meu jardim. Aí vocês já imaginam. E as plantas? Pois é. E as plantas? Gente, eu levantei o que tinha de levantar, mas teve uns que não escaparam. Olha isso aqui. Isso aqui é terramicina, né? É medicinal e tal. Não faz mal pra eles não. Mas a compensação acabou com o enfeite aqui, ó. Vou ter que mudar, botar outro aqui, né? E esses aqui, ó, eram lírios. Lírios do vento também, tudo pela metade. E a minha roxinha. Arroxinha. Olha isso aqui. Eu tentei proteger com isso aqui dos troncos, mas não deu certo, não. Olha aqui. Aí vocês que têm esses animais já. Dá a ideia do que é que eu faço. Eu sei que isso aqui, né? É pra colocar no lugar alto. Eu já sei. Mas e esse vaso aqui? O que é que eu faço com ele? O que é que eu faço pra proteger desses animais fofinhos, gente? Porque é a cor mais linda do mundo. Vou mostrar de mais pertinho. Olha que coisinha, uma vovinha. Oh, meu Deus. Isso é muito lindo, né? Mas aí... Vou inventar um negócio agora com esse tronco. E fazer outras coisinhas aí e vocês acompanham. Vamos lá. Já sentei até no chão, gente. Tá aqui, ó. Vou proteger essa pleomele, né, gente? Isso aqui. Ou é um andracena? Não sei. Mas tá aí, ó. Tá sendo comida pelos coelhinhos. O que é que eu vou fazer? Eu peguei as cascas, né? E vou colocar aqui, ó. Ao redor. E amarrar com barpante. Aí vai ficar mais alto, ó. E vai impedir com que meus coelhinhos venham comer a minha planta, né? Vamos lá. Eu vou amarrar aqui e depois eu mostro o resultado pra vocês, tá? Aí vocês sabem, né, gente? Não tem o que saber aqui, não. É só colocar as cascas ao redor disso aqui e amarrar com esse barbante aqui, ó. Essa rede tem rendido, viu, gente? Tá aqui o barbante da rede. Vou amarrar em volta e pronto. Tá feito o vaso de casca, né? Vamos lá. Pronto, gente. Esse aqui tá terminado. Ficou assim, ó. Botei só o barbante aqui, dei um nozinho simples e tá aqui, né? Acho que dá pra proteger mais um tempinho. Os coelhinhos não atacaram o bichinho, né? Vou lá botar no jardim já. Tá aqui. Já providenciei aí pra esse daqui, ó. Peguei as cascas do tronco e um barbante. Envolvi, ó, que ele tá numa garrafa, pet. Aí envolvi pras cascas que ficarem bem altas, pra eles não alcançarem aí. Acho que vai dar certo. Pra cá, pros cactos, eles não ligam pra esse nem pra esse. Esse aqui eu já fiquei com medo dele. Aí já coloquei aqui em cima desses outros. Aí pra cá as mudanças foram praticamente essas. Aqui, gente, eu só tenho um planta em vaso, né? Lá no quintal que eu tinha no chão. Aí eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Aí tá aqui. Esse aqui não é, gente. Não contem com isso, tá certo? Mas o restante tudo foi pra cá, pra cima. Aqui eu já sei que eles vêm até aqui, ó. Isso aqui é comido por eles, ó. Ai, tá desse jeito, né? Vamos levar tudinho que botar pra cima vai dar certo. Mas olha que fofo. A gente coloca aqui, gente, por conta da grama, né? Dos matinhos. Ai, meu Deus. Pode ser, gente. Não é lindo, não. Como é dessa. Esse aqui é o Rocket e aquela dali é a Layla. Pronto. Aí aqui, a solução que eu encontrei foi colocar aqui, ó. Aí ficou nessa altura. Eles não tão alcançando. Aí aqui eu aparei quase tudo do mesmo tamanho pra crescer tudo igual, né? Aí pronto. Aí tá assim. E aqui troquei, né? Pra ver se voltar a vir daquela lá. Esse aqui também já foi comido, gente. Mas não tava aqui. O bichinho tava no... Assim, né? Com aqueles outros. Tava assim no chão. Aí só pode. Lógico que eles iam com medo, né? Eu é que pensava que não. Mas tá aí. Ficou assim. Vamos lá pro quintal olhar como é que ficou lá. Tá aqui, gente. Meu quintal é de barro vermelho, né? Bate batido, né? Aí tá aqui. Eu gosto dele assim porque dá pra varrer. Dá pra ver a sujeirinha, ó. Cocôzinho, né? Aí dá pra varrer e tirar os cocôzinhos. Aí aqui eu tinha as minhas plantinhas daqui, ó. Mas tive que tirar, né? Por conta que eles... Arrasta tudo, gente. Dizem que as madeiras pra fazer a casinha deles. Aí tá aqui. Aqui era a babosa. Aqui era outra plantinha. Eu nem tô me lembrando quem era, meu Deus. Que era aqui. Pronto. Era o ibê. E aqui as espadas. Aí tiramos daqui. Deixei aqui que é pra botar os restinhos de semente aqui. Que é pra dar os brotinhos e eles não comer. Aí deixei aqui. E aqui eu deixei pra colocar os cocôzinhos deles aqui. Porque é ótimo adubo pras plantas. Aí pronto. Tirei as plantinhas daqui e coloquei aqui, ó. Isso aqui é uma churrasqueira. Aí tá aqui os... Aproveitando, né? As embalagens. Botei aqui a babosa aqui. Aí aqui juntei tudo que tava sobrando, né? A trança de cigana. As espadas. As espadas ocupavam esse espaço aqui todinha. Aí doei uma parte. E fiquei com essa daqui. E fiz isso daqui, né? Juntei as espadas com o ibê. Com as trança de cigana. Nesse galão, né? Esse galão. E coloquei aqui nessa churrasqueira. Quando quiser usar a churrasqueira, tira os vasos e usa a churrasqueira normal. Ah, tem um negócio pra fazer com esse aqui. Depois eu mostro pra vocês. Não nesse vídeo, né? No próximo. E aí, gente? O que vocês acharam? Pronto. Aí aqui sujou, limpou, botou o cocôzinho ali e tá tudo ok. E aí, o que foi que vocês acharam? Gostaram? Gente, tô organizando do jeito que dá, né? Aí aqui as outras plantinhas, ó. Já tá aqui. Aqui eles não alcançam. E as outras que eu tinha, coloquei aqui também, que eles não alcançam, né? E tá tudo desse jeito. Tá aí, gente. Olha, essas coisinhas fofinhas. Tão lindas, comendo grama. Até parece que não comem as minhas plantas. Mas come, né? Toca o terror mesmo. Mas aí a gente que tem mais juízo que eles, né? Vamos organizar pra que eles não comam mais, não é? Vamos lá. E aí Obrigado.